O surgimento de uma onça na área rural da cidade de Inhapim está causando pânico na população do córrego do Januário. Segundo os moradores, o animal ataca e come os animais de criação. Dois cães já morreram e o repórter Miguel Brás, ao vivo, comenta sobre esse caso. Miguel? Pois é, Saulo, a onça já ronda aquela região há alguns dias. Relataram alguns moradores para a Polícia Militar de Meio Ambiente. Só que nessa semana, algumas pessoas escutaram dois cães latindo. E ao verificarem, perceberam que os animais foram atacados pelo felino. Então a Polícia Militar de Meio Ambiente foi acionada e ainda os populares disseram para o órgão de meio ambiente que além dos cães, a onça também teria atacado galinhas e alguns bois. A PM de Meio Ambiente repassou algumas orientações, como por exemplo, manter o quintal das residências limpo e instalar refletores, porque isso ajuda a evitar a aproximação de alguns animais silvestres, como a onça, por exemplo. E ainda orientaram aos populares que ouvirem algum animal silvestre ou até mesmo a própria onça a acionar a Polícia de Meio Ambiente e o Corpo de Bombeiros. A polícia ainda reforça que atacar animais silvestres, abater animais silvestres, é crime como prevê o Código Ambiental Brasileiro. E as penas para este tipo de delito vão de prisão domiciliar até multas de 5 mil reais. Essas foram algumas orientações que a Polícia de Meio Ambiente repassou aos moradores daquela localidade, Saulo. E a Polícia de Meio Ambiente